Dialecto periférico, poder bélico, demônios supérfluos, capitalistas, verdadeiros terroristas Propagão a malícia, genocidas, racistas, se dizem humanitaristas Quando na verdade praticam atrocidades, sugam vidas, se dizem combatentes permanentes do terror Ferme, válido, ordinário e destruidor, do mal irracional é o condutor, incompetência que causa pavor E quem paga é o cidadão trabalhador, hipocrisia defende o direito da burguesia luxuosa Ironia pecaminosa, intoxicação gasosa, eu penso, medito e reflito, e essa porra não melhora os boi boicota Diz que não é motivo pra revolta, goza riqueza inleza, se dizem defesa descontente Diz que o que tem ainda não provém, é insuficiente, vetam direito ao respeito do indigente Pessoas boas, inocentes, para eles são verbos inconscientes A guerra prospera, na terra, céu e mar, e o pobre de alma nobre, é quem vai pagar Pela missão, sem noção do inimigo, que vem pela terra a aguiar e não manda aviso É de amargar, pensar que a paz está, só distanciar, acabar, afastar e morrer Se salvar, vai quem tá no poder, amecer, fortalecer, somos nós, helóis da corrida A união dos irmãos é a chave pra vida, vida que para eles nada significa A inveja, a ambição nos prejudica, para a malícia, se houve a notícia dos genocídios da milícia Sem motivos concretos, fazem da terra o inferno, mundo moderno, futuro e certo Eliminam os seres humanos como se fossem setos Imunicídio, informação, impacto pra regaço, genocídio da população, é de fato trágico Olho pro céu e só vejo raios, acompanhados de sangue e destruição em seu rastro Cadê a paz, de armazenar-se e achar normal, justiça é a chave pro mal É gás letal, nem de poder verbal, só a ignorância de um animal irracional Que provoca, invoca, a terceira guerra mundial, mundial Sei que querem minha alma, sei que querem minha mente, sei que querem o meu cun, cun Sei eles em calma, sou como serpente, sei que a nova, ou nem mundial, me quer um Mas, mas eu quero que se foda um dos, eu quero que se foda um dos Sei que querem minha alma, sei que querem minha mente, sei que querem o meu cun, cun Sei eles em calma, sou como serpente, sei que a nova, ou nem mundial, me quer um Mas, mas eu quero que se fodam todos Quero que se fodam todos Quero que se fodam todos Eu quero que se fodam todos Ambição sem conscientização Provoca a destruição de um inocente População e a multidão se rende Se aliena e não entende Com terror se surpreende Com o veneno da serpente Pessoas boas e inocentes Perdem o motivo pra viver Mas pra que viver? Se já sabemos que vamos morrer Só porque é um Mauricinho Revoltado, arrombado, arrogado Nasceu com o sonho menor de conquistar o mundo Mesmo que seja um absurdo Quem paga são os pobres de alma nobre Que vivem no subúrbio Isso tudo te deixa confuso Então, abre o olho, vagabundo Nos encontramos dentro do inferno e perto do fim Procuro no subúrbio motivos pra sorrir É difícil encontrar por aqui Mas como interferir? Tem que ser mais humilde É a cara de quem sobrevive Na luta insiste No revite Desiste E não desiste Porque eu sei que em algum lugar A paz existe Vamos exportar o lixo industrial de volta Não vamos mais estocar a revolta E se invocar a vitória Acompanhado de uma bomba Cheia de pólvora Essa é a hora Vamos registrar uma marca na história Cantamos de aguentar Fraquejar Fica lá sem lutar Coisa alguma vamos conquistar Temos que ir contra Essa frota Que a nova ordem nos proporciona Contra essa nação irônica Se não acordarmos e lutarmos Essa doença se tornará crônica Que se foda a opinião pública Regem e reage com a ignorância pura Mulheres e crianças de alma pura Sofrem tortura Parece loucura Mas é realidade nua e crua Pedem a Deus ajuda Mas ninguém os escuta E a guerra continua 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 Sei que querem minha alma Sei que querem minha mente Sei que querem o meu cu Cu Sei eles nem calma Sou como serpente Sei que a nova ordem mundial Me quer um Paz Mas Eu quero que se foda um dono Eu quero que se foda um dono Quero que se foda um dono Eu quero que se foda um dono Eu quero que se foda um dono Sei que querem minha alma Sei que querem minha mente, sei que querem o meu cu Sem eles, sem calma, sou como serpente Sei que ela fala, nem muito de alma e quer Mas, mas eu quero que se foda um dos Quero que se foda um dos Quero que se foda um dos Eu quero que se foda um dos Quero que se foda um dos